Olá pessoal, para adicionar uma conta Samsung é bem simples. Primeiro, vá nos aplicativos e então entre nas configurações. Aqui, procure pelo menu Nuvem e Contas. Ao entrar, toque em Contas. Agora, toque em Adicionar Contas e selecione Samsung Account. Toque em Entrar. Então, coloque seu e-mail e senha. Concorde com os termos de serviço da Samsung e aguarde. Pronto, agora você pode baixar aplicativos usando sua conta Samsung pelo Galaxy Apps. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho